Paisagismo é uma profissão mágica. De um simples rabisco resulta um vídeo como esse. Olhem o frescor da cor dessa água da piscina linear que captura o reflexo dessa coluna feita pela sequência das tamareiras que com seus belos caules adornados por essas bainhas permanentes se evidenciam quando iluminados ao cair da tarde pelo uplight dos projetores do piso. Tudo isso nos passa majestosidade, mas também aconchego, convidando a ficarmos no solário, no deck molhado, fazendo o maravilhoso ato da contemplação. Mas será que é verdade esse salto rápido entre o rabisco e a majestosidade e a beleza dessa obra acabada? Vamos falar sobre isso? Bem, suponhamos que a gente vá aí implantar uma piscina num terreno. A primeira coisa é a gente fazer uma análise do local, da topografia, das paisagens existentes, aquilo que é interessante mostrar, aquilo que é desinteressante e é fundamental a gente esconder, da insolação, qual que é o melhor local para você tomar sol, qual que é o melhor local para você apreciar uma paisagem existente, etc, etc. Depois pare, descansa um pouco e ali comece a racionalizar aqueles vários papéis que você rabiscou ao léu. Note quais são aquelas formas que mais conversam com os volumes arquitetônicos, com a fachada da arquitetura, com a forma do terreno, né, que compreende ali entre a casa e o muro, por exemplo. Veja a insolação, se as espreguiçadeiras estão olhando para a melhor vista. Veja os espaços que você deixou para colocar a vegetação, porque vegetação precisa de espaço, sem eles você não vai ter o verde. Veja se é melhor você ter árvores, onde é melhor você ter palmeiras, mas a bude, a palmeira é melhor porque a palmeira não suja tanto a água. É verdade, mas você também tem arvoreitas como jasmim manga, por exemplo, que tem folhas bastante grandes também, e quando caem, realmente é muito fácil você retirá-las da água. Veja se o deck molhado está também na melhor posição. Como é que se relaciona o solarium com a piscina mais funda, com o deck molhado. Nós vamos ter algumas tendas. Você deixou espaço para colocar um futon e uma pool house. Será que não cabe aquele lugar gostoso, como um gazebo, como esse, por exemplo, que eu estou fazendo aqui o vídeo, que não está numa piscina, mas é um lugar bastante agradável, sombreado no jardim. Não tenha medo de mudar. O que você fez são rabiscos apenas, rabiscos despretenciosos, e eles têm que ser dessa forma, para você ter a liberdade de puxar um pouco para cá, para ganhar mais espaço, para ter ali uma vegetação. Talvez árvores mais copadas, para dar mais sombra também. E vá fazendo essas adaptações, muitas vezes alargando um pouco mais o solarium, porque ficou um pouco estreito e não cabe uma espreguiçadeira que tem dois metros de comprimento e você tem que ainda deixar um local para as pessoas passarem. Mas se o solarium estreito estiver bacana, você pode colocar também um outro tipo de imobiliário, talvez uma mesinha, para você poder ali usar o seu laptop, tomar uma cervejinha, uma água de coco, que ninguém é de ferro. Em resumo, veja a sensação que você está tendo, se imaginando naquele lugar. É uma sensação agradável ou é de aridez? É de monumentalidade ou é de aconchego? Enfim, essa piscina está encantadora? Abud, como é que eu faço para saber se ela está encantadora? Use as ferramentas que nós colocamos vídeos específicos aqui no canal. Por exemplo, você tem pontos focais bacanas? Você está entre alguma coisa, entre a água ou entre um tipo de vegetação para se sentir mais acolhido, mais aconchegado? O aqui e o ali estão bem resolvidos? Você está aqui olhando determinada coisa próxima? Mas tem um ali também interessante que você pode admirar? Você lembrou de tapar o que é feio para mostrar aquilo que é interessante na paisagem? Ou nesse processo todo, você acabou esquecendo dessa regra de ouro? Enfim, para terminar, faça aquele percurso. Veja como essa piscina é vista da sala, ou seja, de longe. Vá até a varanda e veja se você descobre algo a mais para te encantar, para te trazer a sensação da surpresa. Lembre, é ela que traz a beleza. Continue o percurso, passe, senta numa espreguiçadeira que está num local, vá no futon, deite e olhe ao redor. Entre dentro da pool house, se você a fez, e veja se está gostoso. Enfim, sinta o espaço, porque na hora de você apresentar esse trabalho aos seus clientes, você vai ter que estar muito entusiasmado para passar essa sensação. Porque se você estiver em dúvida, essa dúvida também passa. E realmente tem grande chance deles não gostarem. Mas, Abude, geralmente meus clientes gostam de duas opções. Tudo bem, mas você vai sempre ter aquela preferida. Termine primeiro aquela que você gosta mais, e depois pegue aquele outro rascunho, meio esquecido, que você deixou de lado, e dê continuidade a ele, fazendo o mesmo processo. Leve sempre duas opções relativamente diferentes, mas saiba que, em geral, o resultado final vai ser um mix dessas duas opções que você está levando para os seus clientes. Porque, por exemplo, um dos membros do casal pode gostar mais de uma solução, e o outro de outra. E aí? Aí, normalmente, você vai ter que fazer aquela síntese, que é uma mistura das duas, mas sem perder a estética, sem perder aquela coisa que te agrade. Nunca faça um trabalho que te desagrade, porque isso vai passar. Mas, Abude, eu faço um projeto, depois, na hora H, quando eles enxergam, um quer uma coisa, o outro quer outra, aí chega aquele primo de Miami com umas ideias completamente diferentes e quer, então, incorporar no projeto. Calma. Você pode, sim, fazer alterações no projeto, mas sempre fazendo coisas que você tenha consciência que vai ficar bom. Porque, se o resultado ficar ruim, não adianta chegar lá e reclamar, olha, mas ficou uma porcaria, porque seu primo veio de Miami com aquelas ideias malucas. E por que você fez, então, se te desagradava? Não se esqueça de uma coisa. Você vai ser cobrado, você vai ser cobrada pelo resultado final. Aliás, esse cliente vai te indicar para outros clientes, ou vai te desindicar para outros clientes, em função do resultado final, e não das ideias que foram surgindo aqui e ali. Então, por favor, considere, sim, todas essas ideias, desde que o resultado não fique uma coxa de retalho, não fique uma porcaria. Senão, quem vai se dar mal é você, como profissional. Tá bom? Bem, mas claro que depois de chegar a uma conclusão, você vai ter que fazer os desenhos técnicos para executar a obra. Então, ali fazer as plantas, cotar esse desenho com as medidas para que o pedreiro consiga resolver isso em obra, você vai ter que especificar os materiais, material de revestimento de piso, de revestimento da piscina, das rampas, dos degraus, dos bancos, se houverem bancos fixos. Você vai ter que resolver também a questão de como iluminar aquele jardim, mesmo existindo um profissional iluminotécnico responsável. Por isso, você vai ter que dar ali as dicas de como você pensou, se é uma iluminação de baixo para cima, de cima para baixo, se é um LED ali na borda, da piscina. Mas cuidado, se for no campo, esse LED na borda da piscina pode atrair muitos insetos e piorar a questão da manutenção. Tudo isso você deve discutir com o seu cliente. Enfim, especificar toda a vegetação, tanto do extrato arbóreo, árvores ou palmeiras, o extrato arbustivo, arbustos altos, para vedar mais a paisagem, arbustos baixos, para você criar uma moldura inferior, muitas vezes de cor, mas você liberar a visão, forrações em locais específicos, principalmente naqueles sombreados, onde a grama não vai bem. Enfim, dar todo o material para que se construa tudo aquilo que foi discutido. Mas, infelizmente, a coisa também não acaba por aí. Porque é no processo da obra que muitas vezes os clientes vão começar a entender melhor aquilo que eles não conseguiram entender no desenho e os palpites continuam. E faz parte do seu processo segurar essa onda para que realmente a maionese não desande. Bem, concluindo, daquele rabisco inicial até a obra, tem um longo caminho, sim, mas a obra só acontece se tiver o início desses rabiscos despretenciosos, mas que, com o tempo, eles vão amadurecendo até se tornar essa realidade. Tá bom? Pessoal, vou terminando, deixando aquele nosso costumeiro, delicioso e carinhoso abraço para todos vocês.